Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como que é o passeio dos pets aqui em casa. Eu tenho dois pets, é a Mel e o Lucas. Olha aqui pra vocês verem. Aí eu vou mostrar pra vocês. A gente vem aqui e dá uma olhadinha lá embaixo na pracinha pra ver se não tem ninguém lá. Eu não sei se tá dando pra ver, mas a gente olha a pracinha primeiro pra ver se não tem ninguém lá embaixo. Pra gente descer com eles. Aí a gente vem aqui e fala a palavra mágica. Gente, vocês querem passear? Quê passear? Quer lá na rua passear? Você quer passear lá na rua? Quê? Você quer passear? Ah, o meu bebê aí, ó. Pode não, filho. Ah lá, eles já descobriram que vai passear. Eles começam a loucura. Eles gritam e começam a loucura. Vou mostrar pra vocês que eles terem noção do que eles fazem. Gente, reparem só como que tá a situação aqui depois que falam a palavra-chave. Tá todo mundo querendo ir, ó. Tá achando que vai? Enquanto isso, olha ali, ó. O outro subiu na mesa pra poder pegar o videogame do pai dele. Enquanto isso, tá uma loucura, ó. Ó, todo mundo achando que tá indo pra fiar. Eu vou mostrar pra vocês porque eles fazem uma escada. Eles fazem a corda do prédio inteiro. Gente, eu desci primeiro, eu e o Arthur, porque eu fico esperando lá embaixo porque eles descem pela escada com o meu marido. Porque senão eles fazem tanto escândalo que, nossa senhora, eu fico lá embaixo esperando e eu vou mostrar tudinho pra vocês o que que eles fazem. Gente, eles fazem muito escândalo. Então o que que eu tenho que fazer? Descer primeiro pelo elevador, pra depois ele sair descendo o meu marido. Porque eu tenho que tá aqui embaixo na hora que eles chegarem aqui. Ó, eles abrem essa porta com tudo e começam a gritar sem parar, ó. Presta atenção, ó, o barulho que eles estão movendo, ó. Tá escutando a porta? Tá escutando o barulho que eles estão movendo, ó. Tá escutando o barulho que eles estão movendo, ó. Tá escutando o barulho que eles estão movendo, ó. Tá escutando o barulho que eles estão movendo, ó. Tá escutando o barulho que eles estão movendo, ó. Já tão lá fora Já em pé Vem cá, louco Deixa eu olhar lá Ele gosta que joga bolinha pra ele, ó Ele não para Enquanto isso, ó O que o Arthur tá fazendo, ó Arthur Olha a alegria A alegria das crianças E olha lá Como que fica, ó Toda alegria O que foi, meu? O que foi? Cansou, ó Ele já tomou a agulha dele Mas tá cansado Enquanto isso, amassou Mas se pegar a bolinha Ele forra atrás da bolinha de novo Não pode pegar na bolinha, não Porque se pegar ele Ele quer que jogue a bolinha pra ele Tá morto e descansado Como a agulha dele Mas quer que jogue mais bolinha pra ele, ó Olha o que que eu achei aqui, gente Que gracinha, ó Uma aranha Ela tá tão bonita Ó, gente Agora pra ir embora, ó Pra ir embora é mais calmo, ó Pachorro tá mais calmo Tão indo quietinho Ó Todo mundo indo embora Tá calminha agora Já deram Olha lá na rua Agora tá indo embora, Pachorro Ó, na hora de subir Vai todo mundo de elevador Que já tão cansado Então sobe todo mundo de elevador A cara do Arthur Ó, a cara de quem chorou pra subir Porque não queria ir embora da pracinha De jeito nenhum Tchau 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 Tchau